Opa, meus queridos! Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com a Nexus Watch? Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Tá tendo muito nego bom hoje, cara. O que tá acontecendo? Cuidado com seus olhos! Vagabundo com ping 200 dando só na cara, puxando no time certo. Smoke! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! To mega! Fogo no buraco! Sofundo a 1mm! Fogo no buraco! eu sou fundo a um dois esses caras tá muito bom não tá muito bom é um meio aqui cara incrível tinha um varando dois trochas bomba no alvo a missão falhou cuidado com a bang fogo no buraco beleza rei ela tá mais alta aqui né janela b é mais iota esses caras aí são os melhores do mundo filho e aí e aí e aí Ah, beleza, 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 salve, Nico, salve, bravo, olha isso isso, cara, mano. Um do A1, cara. Granada! Cuidado com a Bang! Um do A1, cara. Um do A1, cara. Não tem sentido o cara tá cravado ali. Mano, não tem sentido o jeito que esses caras tão jogando, cara. Pô, vocês acabou de ver o que o cara fez, velho. Tá chutando não, pô. Tá chutando não, pô. Minha avó é puta, então... Vai se foder, velho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. O jogo dos cara é modificado, pô. Os cara tem na tela, a gente não tem. FUMAÇA! 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 Mano, a barra de estar sem som velho... Tiro? Tá bom... FUMAÇA! 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 Caramba, o que é isso, mano? Vocês compram o bagulho comigo, sabe que tem gente na frente e começa a falar isso aí, velho. Na moral, velho. Já não basta eu estar caindo contra a chica, velho. Vocês ainda querem me tiltar com uma pergunta tonta, mano. Eu chegava e chegou, velho. Vamos lá, mano. Deve estar para a tripla. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bomba atlantada na base B. Missão comprida. Vou chovar a onda. Fio na janela! Caralho, 9x9 desse cara, mano. Eu vou rodar, mas eu não me dei de papo nem fudendo. Tomei de vir em baranda ainda, porque... Flashbomb! Meu mundo... Olha lá. Headshot! 99. Eu tenho a nave. Relaxa, novato. Já entendi. Tá no muro, no muro. Tá no muro ainda. Headshot! Venceu essa batalha! Flash! Granada! Mais um, mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Corrado! É deficiente visual no time. Visual e auditivo, porque não é normal, mano. A gente tem um, mais dois. Preferimos jogar contra os hacks mesmo. Põe a janela aqui, cara. mano explica como que esse cara passou velho faz sentido mano esse jogo tem nove aí cara vai ter nove varanda aí dois mano dois alion dois anos vende aí vende aí esse cara tá de muleta mesmo sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom vai cair no nosso time porque não é possível o novo projeto das oito só por aí só pode Tato mais um, tato mais um Morreu Puta que pariu, cara Morreu não, morreu não, janela 1 ainda Aí, cara Gente, sério, hoje não é dia Hoje não é dia pra jogar ruim Não é Mano, é inexplicável Os caras que estão caindo no time Tá inexplicável Ele gastou um pente todo de AK Tubarão O cara virou e matou ele Tô dentro do ar Tô dentro do ar 9x9 Tem 9x9, tem 9x9 9x9 é um bom 9x9 é esse? Não, 9x9 é do VM O que é isso? Não, 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 não. caralho ele comeu já cara me fala o clã que ele ganhou né e no b1 matei taco segundo andar aqui do b1 tá bom é mais boa então tentar trocar por um valor alto eu vou sair trocando os valores baixo não vai dar a mesma coisa cara faz diferença Você não vai se trocar por evaluar baixo ou alto. No final dá tudo igual. Ah, eu acerto que ele não conta, não. Dois tubus, dois tubus. Caralho. Dois abatai.